Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, concedeu prisão domiciliar com restrições ao prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Para o Ministério Público Estadual, o prefeito lidera um suposto esquema de propinas e foi preso por ordem de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio, que também afastou o prefeito do cargo. O ministro ressaltou que a decisão dela fundamenta a necessidade de restringir a liberdade do político, mas não justifica a prisão preventiva e, como o prefeito faz parte do grupo de risco da Covid-19, tem direito ao regime domiciliar. Ele deve cumprir diversas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, que são válidas até que o relator do habeas corpus analise o mérito do pedido. Já em outra decisão do presidente do STJ, o ministro Humberto Martins indeferiu o mandado de segurança da Ordem dos Advogados do Brasil contra o Ministério do Turismo. No mandado, a OAB e entidades de diversas classes de artistas afirmaram que, por orientação política do ministro do Turismo, a Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura deixou de publicar várias portarias de homologação para a captação de recursos referentes a projetos que seriam enquadrados na Lei Rouanet. De acordo com as entidades, se os atos não forem publicados, diversos projetos culturais serão inviabilizados. Mas o ministro Humberto Martins explicou que a falta da publicação das portarias não é de responsabilidade direta do ministro de Estado e, por isso, o STJ não tem competência para julgar. E o ministro Humberto Martins também determinou a remessa ao STJ do inquérito que investiga o advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho, acusado pelo Ministério Público Federal de vender facilidades junto ao juiz Marcelo Bretas, que é responsável pela operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Nitalmar Dias pediu que o STJ seja declarado o foro competente para processar e julgar os fatos, já que a investigação inclui autoridades da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro, que têm foro privilegiado. O ministro Humberto Martins observou que, de fato, autoridades com foro no STJ tiveram os nomes envolvidos na investigação e que a urgência do caso também autoriza a concessão da liminar. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!